Estar sozinho, assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em quem eu dou, te louvo Como águia, subirei pra mais alto te adorar Busquei estar sozinho, assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em quem eu dou, te louvo Como águia, subirei pra mais alto te adorar Em meio a tempestade Por cima da rocha me lançar Por cima do meu tempo uma hora Subirei, devolrei, decidi recomeçar O sobrenatural O céu é o meu limite O céu é o meu limite Em meio a tempestade Em meio a tempestade Em meio a tempestade Subirei, subirei pra mais alto te adorar Subirei, pra mais alto te adorar Subirei, pra mais alto te adorar Na rocha me lançar Em meio a dor, te louvo Como águia Como águia, subirei pra mais alto te adorar Como águia, subirei pra mais alto te encontrar Como águia, subirei pra mais alto te adorar Como águia, subirei pra mais alto te adorar Como águia, subirei pra mais alto te adorar Como águia, subirei pra mais alto te adorar